Então é o seguinte, a história aqui, ô Furlan, a história é o seguinte. Nós vamos apagar a tela pra ficar só o áudio? Também não. Não, acho que não é necessário. Mas ó, essa é uma cena só, né? Então tem que dar o contexto. Foi adotado um cachorro da rua, só que ninguém sabia que esse cachorro tinha um grande plano. Esse cachorro, ele se chamava Cicatriz, e agora o nome dele é Floquito, depois de adotado. E ele combinou com um bandido que tá lá na rua ainda, que é o Tonho da Rua, de quando ganhasse a confiança da família, que acho que é a família Oliveira, eles iam assaltar a família. Então o cachorro tá lá pra desarmar a família, pra depois ir lá e todo mundo assaltar. Entendeu? E é uma coisa que é um filme sobre animais, de animais. Sobre adoção. E não faz muito no Brasil. No final ele deixa uma mensagem... Os Estados Unidos fazem um monte de filme de animal falante. Os cachorros falam nos Estados Unidos. A gente precisa. E joga o basquete. Em inglês ainda, que é o mais impressionante. Nesse filme o cachorro assalta e faz planos com bandidos. É mais brasileiro, né? E essa aqui é a cena que finalmente ele vai cumprir o plano. Então ele vai assaltar. O Tonho da Rua já tá pra entrar na casa. E quem que nós somos aqui, cada um? Então, ó. Tem o Floquito. O Floquito é o personagem principal junto com o Tonho da Rua. Eu não quero ser o personagem principal, porque eu sou o péssimo ator. Eu vou deixar pra quem entende mais aqui. Eu acho que o Daniel podia ser o... Sartório e o Furlan. Acho que o Daniel podia ser o Floquito. Obrigada por botar o Daniel antes de mim como ator. Você é atriz, né? É porque é ator. É Floquito e o Tonho da Rua. É, eu acho que a Babu podia ser o Tonho da Rua. Tá bom. Acho ótimo. Aí eu posso fazer a narração e o Nando é os... Eu posso ser essa página aqui, ó. Isso, Nando. Você pode ser o título. Aqui, ó. É, o que vocês acham? Vamos lá? Tem... Vamos. Não tem trilha sonora, mas tem efeitos sonoros aqui que eu separei, hein? Eu não sou ninguém, é isso, né? Não, você é os personagens adicionais. Tá. Ó, tem o Raimundo, tem a assaltante. Tá bom, legal, legal. E é isso. Pronto, já temos os efeitos aqui, então. Então eu vou começar aqui fazendo a aventura. Eu não tô ouvindo quando você bate aí. Não? Você não tá ouvindo nada? Não tem nada. Agora caiu a trilha. Botocão, acho que não tá com nada de trilha no ouvido da turma. Acho que tu tirou o volume. Ninguém tá ouvindo nada? Agora eu escutei, mas bem baixo. É, bem baixo. Não, mas é que às vezes tá baixo no seu fone, só pra não te incomodar. Então a cena começa numa tomada interna e é de noite e a gente tá no quarto do Nicolas, ok? O sono pesado do pequeno Nicolas não se abala com os fortes trovões da tempestade lá fora, mas Floquito tenta permanecer alerta enquanto a janela... Hã? Encarando a janela enquanto luta contra o sono. Tenho que ficar alerta, tenho que cuidar da minha família. Floquito pega no sono por um instante, mas é surpreendido pelo som da janela da casa abrindo bruscamente. É o Tonho da rua, pronto pra cumprir o seu plano de saquear a família Aguiar com a ajuda do cão, mas Floquito mudou de ideia. E aí, cicatriz, meu truta? Dormindo de edredom? Pelo visto, perder as bolas vale a pena, hein? Eu mudei, Tonho. As coisas mudaram. É melhor você ir embora. Tá louco, cachorro? Vai virar as costas pra tua família? Eles são a minha família agora. Vai embora. Família? Foram eles que se salvaram quando os caqueiros queriam comer teu cu de cachorro? Bonita essa parte. Foi você que ofereceu o meu cu em troca de pedra. Eles que não quiseram. Nicolas acorda chorando. Entra Raimundo no quarto e se depara com a cena. Filho, tá tudo bem? Hein? O que tá acontecendo, Floquito? Floquito? É assim que eles te chamam agora? Tá mais viado que um pug. Seguinte, meu parça. Passa todos os artigos de luxo pra cá que ninguém sai machucar. Tonho saca uma faca e ameaça a família. Floquito avança e tenta tomar a faca. Os dois estão em uma luta emocionante. Tonho está com a faca na garganta de Floquito, que se esforça tentando afastá-la. Tonho fala no ouvido de Floquito. A propósito, aqui vai um segredinho. A cicatriz no teu olho foi um presentinho meu quando você era um filhote. Um pouco antes de matar todos os seus irmãozinhos e a cadela da sua mãe. Isso parece horrível. É triste, é triste isso. É pesado. É pesado. Não! Tomado de ira. Calma que ele caiu num buraco. Calma, junto o fulano. Vamos do não, vamos do não de novo. Vamos do não. Vamos lá. Três, dois, um, ação. Tomado de ira, Floquito consegue forças pra tomar a faca das mãos de Tonho da Rua. Esfaqueia-o na barriga 37 vezes. Até perceber que o corpo de Tonho está sem vida há muito tempo. Você me obrigou a fazer isso. Você me obrigou, foi você. Raimundo abraça o Nicolas. Os dois estão em choque. Floquito, coberto de sangue, caminha em direção a ele. A história é horrível. Raimundo ordena que ele não se aproxime. Ouvimos sirenes do lado de fora. Só tristeza. Floquito olha pra Nicolas uma última vez. Linha linda. Sorri e foge pela janela. Corta para externa, rua, noite. Peraí. Boston. Não, não é esse barulho. Calma aí, calma aí. Tirou um pouco o clima? Tirou. Peraí, Boston. É, rua de cidade. Estamos em Boston. Três anos depois. Vemos um beco escuro. Um vagabundo tentando tomar a bolsa de uma senhora. Um vulto distrai o assaltante. Que olha pra dentro e dá uma caçamba de lixo. Quem que está aí? Da escuridão. Ouvimos a voz de Floquito. Meus amigos me chamam de Floquito. Você me chama de Cicatriz. O assaltante é surpreendido por Floquito saltando da escuridão e comendo seu rosto. Sobem créditos. É o novo super-herói. Legal, legal. Legal. Gostei dessa leitura de roteiro. Legal, legal. Parabéns a todos envolvidos. História boa. Eu peguei o job? Aí, gostou? Ah, boa. Legal, a história é tão... Você é uma energia bem legal. Obrigado. 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 Obrigado.